Bom dia, boa tarde e boa noite. Bom, vocês aqui, eu falo com vocês. Não importa o que eu resolvi, só trazendo o mic do teu olho. Eu com o nosso, como apertar o play, vamos dar start. Aqui, dá pra vocês nascer, eu tenho certo, pra dar uma passe liberada aí do vídeo. Ou quando você zerar, vai ter que ir lá. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse aqui é o problema, só tem que deixar o filme lá pra descansar, mas vai ter que estar ali. Não, 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 não. E lá atrás, a gente vai fazer um ataque, vai fazer um ataque aí. Isso aqui, vai fazer um ataque aí, vai fazer um ataque aqui, vai fazer um ataque aí. E aí 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 E aí